Oi gente, aqui é a Gabi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E é o seguinte, mano, eu tô ganhando esse vlog aqui, por quê? Porque eu tenho duas coisas muito tops pra falar pra vocês, e cara, coisas muito legais, então assista esse vídeo Porque eu não vou ficar só falando, falando, falando aqui, eu vou mostrar uma coisa muito legal pra vocês, tá bom? Bom galera, antes de qualquer coisa, o meu quarto está muito bagunçado Mas Gabi, por que seu quarto tá bagunçado? Vocês vão descobrir agora, tá bom? Bom, primeiro de tudo galera, eu reformei o meu quarto, como vocês viram aí no título, eu reformei o meu quarto E eu vou mostrar isso agora pra vocês, olha só galera, olhem só, olha eu no espelho ali, com a camiseta de hambúrguer Tuts, 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 bom galera, eu reformei o meu quarto, não foi uma reforma completa, foi só algumas partes do quarto, tá bom? Vou mostrar pra vocês, eu comprei essa mesa aqui, tá? Eu comprei essa mesa e cara, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo Porque eu sempre quis ter um cantinho pra fazer os vídeos Pra quem não sabe, quando eu comecei a gravar vídeo, eu gravava lá no escritório onde minha mãe trabalha Tipo, não, o escritório, tipo, aqui em casa Tem uma salinha pequena, que ela tem o computador dela, o laptop dela, vai e trabalha pras coisas do trabalho dela E aí eu gravava lá de noite, porque de noite ela não usava o escritório E aí era lá que eu gravava, eu gravava com laptopzinho e tal, e era bem simples E eu sempre tinha um sonho de ter o meu lugarzinho pra gravar em paz, tranquila, de boa Ter o meu lugarzinho, tá ligado? E eu finalmente, eu acho que tá completo agora Eu não sei, provavelmente tá completo, eu não tenho mais, tipo, nada a pensar de se fazer assim Pra mim tá completo e eu tô muito feliz, cara Olha só galera, eu vou mostrar os detalhes pra vocês, tá bom? Primeiro de tudo, aqui o meu PC, tá? Esse laptop aqui, galera, foi o que eu sortei no canal Tá, eu vou deixar todas as coisas do meu setup na descrição, ok? Tem aqui meu mouse também, é o kit gamer, né, que eu sortei no canal Também temos aqui o meu Blu Yeti, meu Blu Yeti que eu gravo com o pop filter E isso daqui, galera, eu comprei nos Estados Unidos Mano, eu nunca fiz um investimento tão grande, galera Tipo, não, tipo, grande dinheiro Foi a melhor coisa que eu já comprei na minha vida, juro Por quê? Porque é muito prático, galera Muito prático de colocar aqui o Blu Yeti Tipo, tem gente, cara, que compra uns braços Tipo, um bagulho mecânico assim Que ele é gigante, ocupa puta espaço E fica com uma sensação de, tipo, bagunçado, tá ligado? Isso daqui foi muito prático, cara, muito prático Isso daqui é pra, eu comprei numa loja de música Que é pra cantar mesmo, tá ligado? E eu consegui comprar, mano, eu tô muito feliz Bom, que mais? Que mais que nós temos? Nós temos aqui as nossas caixinhas de som que eu comprei nos Estados Unidos também Aqui, beleza Ali eu tenho os meus carregadores, a minha escova Deixa eu jogar a escova pra lá, ó Tchau, escova, vai pra bagunça ali Eu já explico da bagunça, calma, galera Ali tem os carregadores da Canon e da GoPro, tá bom? Então, eu tenho duas baterias Uma da Canon que eu tô usando, tá na Canon ali E uma bateria que tá ali carregando E da GoPro, uma que eu tô usando aqui E outra que tá ali carregando É muito da hora, tipo, ter duas baterias Porque, tipo, bateria sempre tem que ter uma reserva, né, cara? Bom, galera, aqui nós temos a minha câmera, tá bom? Temos a minha câmera, é a Canon T3i, pra quem não sabe Temos aqui o Hold VideoMic Que é o meu microfone que eu gravo os vlogs Às vezes eu gravo o vlog por esse áudio, às vezes por esse Isso daqui tem uma coisa que a gente ganhou da loja Ben Hood, tá? Mano, melhor investimento, juro, foi muito top Muito top, muito top Que eles me enviaram isso Muito, cara, é muito, tipo Como que se diz? É muito prático, é muito prático Muito, muito, muito Aqui, eu uso pra fazer minhas Facecam Tá bom? Eu ligo essa câmera Porque essa câmera aqui, eu uso mais em caso de, tipo Eu vou até desligar ela aqui Eu uso mais em caso de gravação externa Tipo, sei lá Eu vou pra um hotel que nem agora Eu tô indo pra Curitiba Essa era a segunda coisa do vídeo, galera Eu tô indo pra Curitiba agora Hoje, quando vocês vão estar vendo esse vídeo Eu tô indo pra Curitiba E... Sábado, dia 5 de março Eu tenho encontro de inscritos Com o Jean Vou deixar o link do encontro de inscritos Em Curitiba Na descrição E o Jean também vai Eu e o Jean Tamo se matando aqui pra gravar Pra deixar tudo pronto E... Beleza E aí eu vou levar essa luz aqui E a câmera junto Então a luz vai ser bem útil Bom, ali eu tenho minha softbox Tá bom? Aqui eu tenho as coisas mais simples, né? Por exemplo, eu tenho... Eu mostrei no meu Instagram, galera E no meu Twitter Eu não sei se vocês me seguem Mas esse daqui é o novo pendrive do canal Provavelmente eu não coloquei a venda Eu não sei ainda com o que vai funcionar Tá? Isso daqui, cara São miniaturas que eu ganhei Eu tenho mais Eu tenho muito mais Eu tenho do Steve Eu tenho coisas que eu ganhei de inscritos Lá do meu colégio Aqui temos pendrive Maquiagem Eu passo essas duas coisas aqui Pra gravar vídeo, galera Essas duas coisas aqui Lápis, que é o que eu deixo aqui embaixo do olho E rímel, que é o que eu deixo aqui nos cílios Beleza? Eu não passo base Ou coisa parecida Que eu não curto muito, cara Eu acho que base Não mostra muito o que você é, tá ligado? E eu curto mais Mostrar quem eu sou E base Tipo, base, cara Uma menina feia pode virar linda com uma base Sério? É sério? É sério? E eu não curto muito Eu curto ser eu mesma Se você gosta ou não do seu corpo Ou, sei lá, da sua cara Você tem que se aceitar como se você é, tá ligado? Então... É isso que eu penso Por isso que eu não uso base Mas, bom Aqui tem o livro do Resident Destruir esse diário Que é uma série que eu tô prometendo pra vocês há muito tempo Mas eu acho que eu vou fazer ainda Eu não sei, eu não tenho certeza Mas eu quero muito fazer Destruir esse diário Tá? Aqui tem uns bichinhos pelucas Esse creeper eu ganhei de inscrito e tal E agora eu vou mostrar a parte da bagunça, galera, tá? A parte da bagunça Aqui atrás ficou a parte da bagunça Ficou os fios Não ficou tão bagunçado assim Mas, bom, é a parte da bagunça, né, galera? E agora a parte da bagunça do meu quarto mesmo Por quê? Por quê? Porque essa cômoda aqui é onde eu gravava, tá? Ficava ali Esse pano aqui eu peguei pra limpar hoje Tá uma bagunça do caramba aqui, galera Por quê? Porque eu tirei tudo das gavetas e tudo mais Eu vou arrumar geralzão o meu quarto Porque quarto tem que tá arrumado, né, cara? Tem que tá bonitinho Você conviver em um lugar limpo é sempre bom Bom, aqui eu vou arrumar muito o meu quarto, cara Vou arrumar muito Aqui é o meu show da escola e tudo mais Eu vou arrumar o máximo possível E o que eu ia mostrar pra vocês? Ah, essa cômoda aqui, sabe pra quê que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estante com presente de inscritos Vai ser, tipo, tudo isso daqui presente inscrito, galera Então, essa caixa aqui, pra quem não sabe, é cheia de presente de inscrito Cheia, cheia, cheia Lotada, lotadaça, lotadaça Não cabe mais nada, Spá Eu não sei nem onde eu vou colocar os presentes do encontro de inscritos de Curitiba Aqui temos várias pelúcias E eu vou colocar em cima dessa cômoda, tá bom? É isso, galera É isso que eu precisava falar pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí do meu quarto Eu tô muito feliz Tô muito satisfeita com o meu quarto Não poderia estar melhor Eu tô muito feliz mesmo, tá bom? É isso, galera Amanhã eu vou pra Curitiba Na verdade, hoje, quando vocês estiverem vendo esse vídeo Provavelmente eu já vou estar chegando em Curitiba, cara Então, pra você que é de Curitiba Quer ir no encontro de inscritos Ainda dá tempo Ainda dá tempo É sábado, dia 5 de março Das 10h às 12h Das 10h ao meio-dia, tá bom? Lá no Parque Shopping Barigui Beleza? Então é isso aí Vai ser no Piso Térrio Próximo a C&A, ok? E é isso aí As informações do encontro de inscritos em Curitiba Da 5 de março Então é isso, galera Deixa o like, o favorito Se inscreve no canal É muito importante Um beijão pra vocês E... Falou!